Uma seguidora aqui do canal me mandou estas fotos dizendo que encontrou estas pizzas num Carrefour da cidade de São Paulo. E eu olhei assim e falei, olha só, não sabia que essa marca é incrível, né? Eles têm uma linha grande de produtos vegetais e eu gostaria de dizer aqui já que não é um merchan pago nem nada disso, tá? Estou simplesmente fazendo aqui um serviço de informar que tem esses produtos, porque essa linha, ela tem, acredito, que no Brasil inteiro. Porque eu moro bem afastado dos grandes centros e aqui na minha cidade chega essa linha. Então eu imagino que vai chegar também essas pizzas aqui, talvez até já tenha chegado e eu não vi ainda. Mas aí então, essa seguidora me mandou estas fotos e tá lá, pizza de peperoni com mussarela. Aí eu falei, ué, mas essa incrível, não é 100% vegetal, né? E aí felizmente tem ali 100% vegetal na embalagem. Mas ainda assim eu fiquei em dúvida, né? Porque aquela linha da sadia, WEG e tal, né? Que faz uma brincadeira com vegetal, eles têm uns produtos ali que têm requeijão de origem animal, por exemplo. Então eu fiquei meio, hum, vamos ver, né? Aí essa outra pizza, por exemplo, da incrível, pizza de frango com requeijão. E eles colocaram frango com requeijão mesmo. Não tem assim uma palavra pra... Porque tem gente que não gosta que chame com o nome assim frango, ou então o próprio peperoni. Então eu achei legal. Eu gosto que seja assim. Acho que tem que chamar desse jeito pras pessoas que já conhecem como é uma pizza de frango ficarem atraídas também. E aí tem um selo gigantesco ali, 100% vegetal. Mas frango com requeijão, será que o requeijão é vegetal? Pensei, né? E aí então eu fui ao site da incrível e já tem lá essas pizzas. E de fato são pizzas veganas 100% vegetais. Olha só. Na página da pizza de peperoni tá assim, ó. Pizza de peperoni com mussarela incrível, 100% vegetal. Fermentação natural de 12 horas. Molho e farinhas italianos. São importados, né? Isso deve dar uma pizza bem boa. Assada em forno com lenha. Sem derivados de ovo e leite. Alto valor nutricional e rico em proteínas. E eu fiquei pensando, mas o que será que tem nessa pizza então? Todos os ingredientes, né? E eu vou ler agora pra vocês a versão de peperoni. A versão de frango com requeijão muda pouquinha coisa ali, eu já vou falar. Massa para pizza. O que tem na massa para pizza? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Água, sal e óleo vegetal. Bem simples assim. Eu acredito que tem algum fermento também. Ou eles não colocaram porque esqueceram. Ou sei lá. Normalmente tem fermento na massa para pizza. Agora fica esperto, tá? Muitas pizzarias aqui do Brasil colocam banha de porco. Colocam leite. Colocam até ovo também na massa. É bem comum, tá? Então fica esperto. Essa daqui não tem, felizmente. Vamos continuar, ó. Cobertura vegetal sabor queijo mussarela. O que tem nessa cobertura vegetal? Água, gordura vegetal, amido modificado, sal, aromatizante, espessante, goma guar, acidulante, ácido lático, que apesar do nome não é de leite, tá? Conservante sorbato de potássio, regulador de acidez, ácido cítrico, corante, beta caroteno. Esses nomes são estranhos, mas não é nada assim químico e tal assim que... Por exemplo, o goma guar que tem aqui é derivado de alga. Esse ácido lático, por exemplo, é feito a partir de cana de açúcar. Agora, esse conservante sorbato de potássio, ok, eu não sei exatamente, eu sei que é um mineral, mas não sei exatamente como ele é feito, se é químico e tal. Esse regulador de acidez ácido cítrico é tipo o papel do limão, por exemplo, assim, pra dar uma acidez. E o corante beta caroteno, ele é encontrado em diversos vegetais, né? Por exemplo, beterraba e outros itens aí. Ó, aí tem também polpa de tomate e aí tem o peperoni vegetal. O que é que tem nesse peperoni vegetal? Água, óleo vegetal, gordura vegetal, proteína de soja, proteína de ervilha, proteína de batata, glúten de trigo, que também é uma proteína, né? Amido, dextrose, sal, farinha de linhaça, fibra de aveia, pimenta vermelha e espessante. Escarragena, que também é um derivado de alga e metilcelulose, que é um derivado de celulose, né? De plantas também. Aromatizantes e tem corantes páprica, né? Que nada mais era do que pimentão. E vermelho de beterraba. E tem também gelificantes, alginato de sódio e goma xantana. Goma xantana eu sei que é derivado de milho, alginato de sódio, não me lembro agora. Alérgicos. Contém derivados de trigo, soja e cevada. Pode conter centeio, aveia e castanha de caju e contém glúten. Note que não tem nem traços de leite e ovo aqui. Muito legal. Isso indica que a fábrica onde são feitas essas pizzas não lida com produtos de origem animal, né? Então não tem nem traços. É bem bacana. A versão de frango com requeijão dessa pizza é tudo igual ou muito parecido. E aí o que muda é o frango vegetal, né? Água, proteína de soja, proteína de trigo, gordura vegetal, cebola, sal, alho, orégano, pimenta preta e aromatizantes. Então basicamente é um frango vegetal à base de proteína de soja e proteína de trigo também. Vocês notaram que tem dois tipos de queijo vegano? Eu achei isso muito legal. Tem uma cobertura vegetal sabor queijo mussarela e tem também requeijão cremoso vegetal nas duas pizzas. E aí essa pessoa que me mandou, né? Voltando lá no começo do vídeo, a inscrita aqui no canal que me mandou as fotos das pizzas que ela pegou lá no Carrefour, ela falou que a de frango tá em torno de 51 reais no mercado que ela foi e a de pepperoni em torno de 45 reais. Não é barato assim que nem algumas pizzas que a gente vê no supermercado congeladas, mas essa daqui além de serem veganas, né? Tem uma série de ingredientes diferentes aí, como por exemplo as farinhas e os molhos importados, além de frango vegetal, requeijão vegetal, mozzarela tal, vegetal também. Então eu acho que tá bem dentro assim, né? É bem mais barato do que a maioria das pizzarias e um pouco mais caro do que a maioria das pizzas congeladas. Então eu acho que tá no meio termo bacana pro produto que parece ser. Lembrando que eu não experimentei ainda, mas assim, acho muito difícil que seja ruim, né? Vou experimentar e de repente depois faço até outro vídeo aqui. Me diga aí se você já achou essas pizzas, se você já experimentou, se você experimentaria, se você vai experimentar. Comenta aí, clica no like também pra ajudar o canal e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!